E o Tome Nota de hoje vai falar sobre um assunto importantíssimo para todo mundo, é a procrastinação. Você sabe o que é isso? É aquele mau hábito de adiar seus compromissos, de deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E isso também é uma incidência muito comum na vida dos universitários. Pois é, a gente sabe muito bem deixar para estudar em cima da hora, deixar para fazer o trabalho, a atividade na véspera da entrega. E muitas pessoas também têm aquele hábito de dizer que não tem tempo. Para falar sobre isso e outros assuntos, a gente convidou aqui a professora Cissa Nunes, que vai falar um pouquinho das atividades dela, que são atividades diversas, e vai dar algumas dicas também de como as pessoas podem se disciplinar para evitar procrastinação. Tudo bem, Cissa? Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Cissa, você, a gente estava conversando antes aqui, Cissa dá 60 aulas por semana. Eu trabalho normalmente de 12 a 14 horas por dia, e hoje eu tenho uma folguinha segunda e terça de manhã, semanal só. É uma folguinha que muitas vezes é preenchida com outras atividades que também compõem a sua dinâmica semanal, né Cissa? A gente te acompanha aí, por exemplo, nas redes sociais, você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, não é isso? Muito, muito. Eu procuro tempo para tudo, né? Para dar aula, para estar presente nas redes sociais, vida social no final de semana, academia, tudo. Pois é, e ainda tem academia de manhã. Muitas pessoas falam assim, pô, eu preciso fazer academia, mas estou sem tempo. Tipo, você com 60 horas de aulas semanais, você consegue encaixar isso na sua vida. Cissa, qual é o seu segredo? Eu procuro no final de semana, aos domingos, que é o horário que eu tenho mais livre, eu procuro preparar minha alimentação semanal. Essa segunda e essa terça de manhã que eu tenho essa folguinha, vou à academia bem cedinho, depois vou para casa, organizo as avaliações, trabalhos. Tudo que eu tenho em relação às universidades, às escolas, segunda e terça, sempre. Exercícios que os meninos pedem para eu resolver sobre o vestibular, avaliações que eu tenho que preparar daqui da universidade e de outros lugares, sempre segunda e terça. E, às vezes, eu sinto muita falta das oito horas de sono, que não são possíveis, né? Mas o meu organismo já está bem adaptado a seis horas de sono, entre cinco e seis horas. Mas eu faço o possível nos meus intervalos, né? Aquele tempo que eu tenho sempre livre, eu procuro organizar a alimentação semanal, né? A academia sempre uma brecha e outra. Às vezes eu saio, por exemplo, na segunda que eu dou aula até às dezoito e pego aqui às vinte. Então, eu saio da minha casa, vou para a academia, levo minha mochila, saio da academia, venho da aula, tomo meu banho lá. Então, assim, eu tento me organizar, né? Sempre com bastante antecedência, né? Que é diferente do que a grande maioria faz. E no final dá certo, né? Tem que ter tempo para tudo, né? Família, principalmente, é importantíssimo, né? E esse lance que você falou é importante, né? Além de tudo isso que você faz, você ainda faz com um sorriso sempre no rosto, com uma felicidade muito grande, com esse carisma, com essa alegria que contagia todo mundo, né? Isso é seu? Como é que funciona isso? O seu pai é assim? Sua mãe é assim? Como é que funciona essa dinâmica de alegria, né? Que contagia todo mundo? Lá em casa, somos quatro filhos, minha mãe e meu pai também todos muito divertidos, né? E eu morei em Minas durante um tempo. E essa relação também de Minas Gerais, do acolhimento, né? Do próximo, a gente está sempre preocupada com o próximo. Fui para lá com 12 anos. Então, assim, nascida em campus, mas criada em Minas. Foi esse acolhimento louca para voltar para campus. Graças a Deus deu tudo certo. Estou aqui com os meus familiares, com os meus amigos. E eu acho que todas as pessoas que passam pela vida da gente, né? Seja no trabalho ou vida afetiva, amigos, qualquer coisa. Eu acho que tudo é válido e essa ligação eu tento cultivar diariamente, né? Todos os dias, acordo sempre alegre, normal, não tem como. Não tem doença, não tem nada que me faça ficar triste, nada. Normalmente não, né? A gente tem os problemas familiares, né? As discussões, marido, a gente sempre tem alguma discussão. Com mãe, na escola, com os alunos. Mas, assim, tentar absorver a parte melhor, né? E tentar resolver, solucionar os problemas, né? E não tentar ficar pior, arrumar mais discussões ou então para baixo. Eu tento sempre solucionar meus problemas. Legal. E tentar separar também, né? Não misturar as estações. Às vezes você está chateado, você tenta se concentrar, não transferir isso para o trabalho e tudo mais, né? O Ciso, assim, então, objetivamente, agora para o nosso público ali, quais as dicas que você daria? Fala para o nosso público, assim, diretamente, aquele cara que está com dificuldade de sentar para estudar, para ler o livro. A gente tem um projeto aqui de leitura, né? Que os alunos também, a gente até brinca com isso. Na última semana, o cara pega o livro para ler, as matérias, às vezes, ocorrem isso também. Quais as dicas diretas que você daria para esse aluno que tem essa tendência de procrastinação? Eu acho que o mais importante, tanto na minha área de exatos como humanas, eu acho que o interessante é você sempre se programar com muita antecedência e estudar com bastante antecedência. O estudo deve ser diário. Se você não consegue estudar diariamente, você deve estudar semanalmente, se organizar, a prática de atividades, né? Esse nosso projeto do livro, né? Já está decidido faz tempo, né? Eu acho que o livro já era, né? Para ter sido lido por completo, e eles vão deixando para próximo, próximo, próximo. E eu acho que é isso, né? Organizar, né? Sempre antecipar ao máximo, né? Resolver logo isso aí, para ficar livre e aproveitar também o tempo livre, né? Que vai sobrar de outras formas, né? Mais prazerosas aí, no caso, para cada um, né? Cissa, muito obrigado. As suas dicas foram valiosíssimas para o nosso público. E eu vou te chamar outras vezes aqui, hein? Para falar sobre outros assuntos. Para falar sobre malhação, sobre militância nas redes sociais. Nem gosto. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho do Céu. Tá bom, um abraço. E o Mundo Universitário fica por aqui. Formação e conhecimento de qualidade na Universidade Cândido Mendes e na Terceira Via TV. Assista aos programas anteriores em nosso site e nas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho www.fema.com Transcrição e Legendas por Quintena Coelho